Os piratas do risco atacam os caçadores de tesouros. E nesta sexta, Raul precisa provar sua coragem. E onde vou realizar a prova? Onde mais? Na montanha. É lá que tem as cascavés e os ninhos. O perigo se aproxima. O meu avô contou que essas cobras são venenosas. São muito perigosas. E a aventura acaba mal. Amy, a menina da mochila azul. Nesta sexta, oito da noite. A menina da mochila azul.